Vídeo investigador SNI, membro governo Balun, acesso ao Malo, sai viral e a mídia social. Vídeo viral, moço e rapazes na mídia social e a loronrua Icusne, videone, ratude, mazen, acesso ao Malo, nebedes, confia entre vice-ministro de Justiça José Edmundo Caetano e o investigador Ida-Russe Serviço Nacional de Inteligência SNI, Gastão Piedade. E também tem acesso ao Malo, né? Vídeo moço a tudo, conselheiro máximo partido junto na Moribuka consegue entrega a ela ninha telefone para o investigador SNI, onde colia o Emaidane B, na Moro Polo, jornaram a pá. A gente tem acesso ao Malo, né? O preço, o custo do crime, é imediatamente entrega de levar-lhe doce, né? Mas aquela informação, quando a gente tem acesso ao Malo, né? Acontece, mas, se for fontes de Emen Katak, a acontecimento, né? Acontece, se for fazer, ir ao Aeroporto Internacional Nicolau Lúbato e a hora, se for, a Funda Autoridade Prende, Oceana Motocriju, Atos Ida-Tolonulo, que se emanam em rua, né? desconfiar, membro do Partido Conto e a terça semana. Resolução do Governo Tinarim Rua Sia, artigo Rua Teten, banheira cidadão Ida, atolou e ouça no montante, liu Rua Sanulo, saiu-se ao aeroporto, que a fronteira Cira tem que reta na autorização Rua se alfândega, conaba motivo o que se ouça refere. Além da Resolução do Governo, lei número Sanulo e Sin Rito para Rua Sanulo e Sin Ida, conhe a alteração da Lei nº 5 para Rua Sanulo e Sin Tolo e artigo Atos Tolo Sanulo e Sin Tolo, explica claro conaba, branqueamento capital, artigo Atos Tolo Sanulo e Sin Rato, conaba, fraude fiscal, no artigo Atos Tolo Sanulo e Sin Lima, alteração Código Penal. Equipa Cobertura, Ziamen.